Olá, hoje nossa aula será de história e utilizaremos o módulo 3 das páginas 268 a 272 e faremos algumas atividades. No número 1 você vai associar as fotografias a seguir as suas respectivas legendas. Aqui estão as quatro legendas onde você vai associar a respeito das imagens que você viu anteriormente. O trabalho infantil. Vamos ler a manchete a seguir. 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz Albert. Como vimos na manchete, milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda, em que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Além de não poderem aproveitar a infância, elas geralmente trabalham longas jornadas em condições precárias, que as impede de ter um desenvolvimento saudável. O trabalho infantil é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Estudar e brincar. Direitos das crianças. A maioria das crianças que trabalham não consegue estudar nem brincar. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Leia a seguir. No artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção de vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas e de existência. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. No artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Lugar de criança na escola. Diga não ao trabalho infantil. Qual é o assunto tratado no cartaz? De que maneira você chegou a essa conclusão? Aqui a sua resposta é a respeito do cartaz e depois uma resposta pessoal. O que você entende disso? De que maneira você chegou à conclusão da sua resposta? Letra B. Qual direito da criança estabelecido pelo ECA foi utilizado nesse cartaz? Transcreva a frase apresentada nele que trata desse direito? Ou seja, escrever a frase aqui novamente. Além do direito mencionado acima, qual outro direito estabelecido pelo ECA poderia ser utilizado no cartaz? No espaço abaixo, faça um desenho com o tema combate ao trabalho infantil e escreva uma frase sobre esse assunto. Depois de pronto, mostre seu desenho para os seus colegas. Ou, nesse caso, não serão para os colegas. Serão para as pessoas que estão com você dentro de sua casa. Mostre e converse a respeito do combate ao trabalho infantil, que é um tema muito importante. Agora vamos fixar a matéria fazendo todo o nosso exercício e até a próxima aula.